NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez eu vou trazer pra vocês a diferença do PES 3 pro PES 4 no PES 2016 Vou pegar o mesmo time, vai fazer série mais a partida nos dois jogos Pra vocês terem a real diferença Primeiro é Bayern e Juventus E depois eu vou pegar o Juventus contra o Bayern Vocês vão ver ali que também no PES 3 quanto no PES 4 também Mudou a forma de arrumar o time, a posição tática dos jogadores Aqui no Palmeiras e Bayern, desculpe não é Juventus Palmeiras e Bayern Aqui eu vou pegar o Palmeiras no PES 4 E no PES 3 eu vou pegar o Bayern Então vamos ver as diferenças reais Primeiramente a gente tá vendo aqui o estádio No PES 3 não tem Arena Corinthians Mas foi confirmado que vai ter Arena Corinthians É na demo só que não tem Mas no PES 4 na demo já tem E gurizada, eu já joguei os dois, tanto no PES 3 quanto no PES 4 E realmente a única coisa que eu vi diferente É gráficos e a cena de entrada que eu tenho no PES 3 Vamos ver se vocês veem mais alguma coisa de diferente na jogabilidade Porque a jogabilidade realmente eu não senti diferença Tá bem diferente do 2015, tanto no PES 3 quanto no PES 4 Então eu vou deixar o jogo rolando aí pra vocês Pra vocês dar aquela analisada e ver o que pode ter de diferente Ó, como vocês podem ver, o PES 3 fica travado na calimagem ali E já começa o jogo Já no PES 4 não No PES 4 já tem essa cena de entrada aí E podem ver que os gráficos estão bem melhores Pelo menos na CXI Mas também no AgriPlay vocês vão ver Uma diferença gráfica gigante do PES 4 pro PES 3 E eu coloquei também, né Meus dois Com chuva Pra vocês verem a diferença também gráfica Durante o jogo A chuva As poças de água E tudo mais Vocês vão ter essa diferença Que no PES 3 não tem tanta chuva Não tem tanta poça Já no PES 4 Já tem bastante Diferença Tem mais Possa de água Tem mais efeitos A chuva Depois que vocês forem ver o gol Olha, vocês já estão vendo o gol ali no PES 3 Não tem nenhuma gota de água Nem nada Na câmera Quando vocês verem no PES 4 Vocês já vão perceber Que tem gotas de água Na própria câmera Isso aí é muito, muito real Eu vi o jogo bem, bem real mesmo Então vocês vão perceber isso daí E o jogo fica com A câmera fica com gotas de água Pra vocês fazerem gol Fica parecendo bem nítido Como se fosse o cara filmando mesmo Eu achei isso aí sensacional, cara Sério, sensacional Mas no PES 3 é uma coisa que eu notei Realmente Vou afirmar de novo Que eu já disse A real diferença que eu mais vi Foi gráfica Por enquanto É só uma demo Vamos ver quando o jogo lançar E pode só ter Modos no PES 4 Que eu não tenho No PES 3 Ou enfim Coisas desse tipo Aí vocês vêem também Claro, como eu disse O PS4 e PS3 Eu não vi tanta diferença Na jogabilidade Talvez tenha alguma coisa Por conta da resolução O PS4 é 1080p E o PS3 720 Mas acredito Que a jogabilidade Não tenha influenciado Tanto Que a maior diferença Seja na questão Gráfica do jogo Mesmo Ali como vocês estão vendo No PS3 Tem a opção Pra jogar até 8 jogadores Como também era no 2015 E no PS4 Só 4 jogadores Mas isso é questão De um console mesmo Ter essa opção De ter mais controles E essa partida aqui Gurizada Eu não vou narrar Não vou fazer Uma partida Narrando o jogo Porque a intenção Não é Narrar o jogo Não é Ficar Comentando o jogo Sobre Sobre o próprio O próprio A partir de si Narrando E fazendo graça Na real Esse vídeo mesmo É pra mostrar Pra vocês A diferença dos dois O que vocês acham E o que eu acho Da diferença Então eu quero Que vocês comentem Aí nos comentários O que vocês acham Diferente O que vocês Acharam realmente Se foi só questão gráfica Se vocês acharam Mais coisas Que eu Pelo menos não vi Diferença Quero que vocês Opinem Aí mesmo Gurizada Quase golaço Ali do Palmeiras No PS4 Quase uma bucha O chute Tá muito mais leve Tanto no um Quanto no outro Eles estão chutando De uma maneira Muito foda Tá ligado Tá muito triste Tô curtindo demais Vocês já vão ver Daqui a pouco Ninguém vai aparecer Um golo No PS4 Vocês vão ver Que tem as gotas Da câmera E isso eu achei Muito, muito real E outra coisa Que tanto no PS4 Quanto no PS3 Quanto no Xbox Qualquer plataforma Quando vocês fazem Go se vocês segurarem Ou o quadrado No PS4 O PS3 Ou o X No Xbox E forem Andando Com o jogador Durante a comemoração Do gol Eles vão pro lugar Que vocês quiserem Se vocês forem Para a torcida Eles vão pra torcida Da Lute 3 Aí ó Vocês tão vendo aí No PS4 Acho que agora Ainda não tem Gota de chuva Ah, tem sim Tem gota de chuva Vejam ali ó Vocês tão vendo Ememoração no PS4 As gotas de chuva De leve ali Na câmera Na lente da câmera Ela é muito 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 real isso Agora o gol Saindo ali no PS3 Vocês vão ver Que já não vai aparecer Essas gotas de chuva É uma coisa Exclusiva do PS4 mesmo Ou seja Da nova geração Já no PS3 Já no PS4 Já tem O PS4 já tem Essas gotas de chuva Na câmera Que eu achei muito real Vocês viram Que eu fui pra torcida Ali Com o pessoal Para se memorar Cara Achei muito bom Mesmo Muito Muito bom E o gráfico Não só em memoração Não só Na game play Vocês já vejam Já percebem Percebem aí A diferença gráfica É gritante É gritante Dá pra perceber Bem Que a diferença gráfica Tá bem melhor Não sei por conta da resolução Pode ser Mas Mas tem uma diferença Bem grande Da gráfica É uma forma mais viva No PS4 Os jogadores Estão mais lisos Digamos assim Uma pele mais Desenhada Então Realmente O gráfico do PS4 Tá surpreendente Olha lá Vai ser mais um gol Do Palmeiras Será? Usou quase 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 E no PS3 Já saiu mais um gol Já Do Bayern de Munique Ali Ah não Não saiu o gol não No PS3 Foi Eu tava vendo Eu vi o replay ali Pra ver se Ele já tinha feito Um passo de letra Porque ele passou De um jeito diferente Deu um pulinho E passou E eu fui ver Se tinha Dado algum 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 Passe Diferente Mesmo Eu pensei Que era de letra Algo Algo assim Muito cuidado Ali no PS3 Terminando o primeiro tempo Então eu já vou comentando O que vocês Tão achando Dessa gameplay O que vocês acharam Dessa gameplay Tanto do PS3 Tanto do PS4 As diferenças O que vocês acharam Mais diferente Alguém que já tenha Jogado os dois E tenha Descoberto Uma diferença Eu achei realmente Mais na questão gráfica Não achei mais Nada diferente Isso é de entrada E a chuva Que não aparece muito É tudo A questão gráfica Também Eu sei que eu tô achando Diferente Que bucha Era o PS4 O golaço Do Palmeiras Que golaço Um girinho Ali Sai do meio Dos dois Estoquilho Um x Bolaço Estou fã Nas redes Que bucha Guri Vocês podem ver No PS4 Ali O detalhe Na aposta Quando o cara Vai andando Com a bola Aposta Aposta Jogo bem viva Já no PS4 Não tem tanta Aparece Mas não é tanta Que no PS4 Eu já coloquei Os dois jogos Com chuva Pra vocês verem Isso Eu já tinha percebido Que no PS3 Não tinha tanta aposta E no PS4 Eu já tinha mais detalhes Sobre isso Eu já quis Botar uma partida Com chuva Pra mostrar A questão gráfica De ambos os jogos Não esqueçam de comentar E se inscrever Se não for inscrito Ainda E claro Curtirem o vídeo Porque se vocês Ajudarem Curtindo Eu vou trazer Cada vez mais Vídeos desse tipo Dentro do PS3 Ou do PS4 De PS 2016 Como o FIFA 16 Também Que vai me motivar Bastante Pra continuar Trazer esses tipos De vídeos Pra vocês Olha a bucha Do Palmeiras No PS4 Virei o jogo Gurizada Virei o jogo No PS4 Com o Palmeiras Gurizada O Palmeiras É três estrelas Já o Bayern É simples Então Vocês veem Eu ainda estou Me adaptando Com o PS 2016 Mas o cara Errou Marquei em cima Minha marcação É forte Não perdoei Estou aqui No ângulo Golaço Enquanto isso Lá no PS3 Eu estou Metendo 2x0 Com o Bayern De Munique No Palmeiras Olha lá Vocês veem aí O detalhe No PS4 Ali As poças De água O jogador Pisando Num gramado E saindo Daquela água Da poça Muito Muito real Aí PS4 2x1 Com o Palmeiras Ganhando 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 No PS3 Sofrendo Ali Olha ali Vai ser mais um Será do Bayern Lá no PS3 Mais um Mais um Que golaço Que cruzado Saiu nos dois Na real Saiu no PS4 E saiu No PS3 Saiu nos dois O gol do Bayern O problema É que no PS4 Eu não sou o Bayern No PS3 Eu sou Então Empatar O jogo Lá no PS4 O Bayern Com o Palmeiras E no PS3 Ali Eu estou metendo 3x0 No Palmeiras Com o Bayern Mas é uma bucha Eu jutei cruzado Ali Não tinha como O goleiro defender E eu acho Que vai terminar Sim o jogo No PS4 É Gritado Não vai ter Mais o que fazer No Bayern É foda De meter gol Vamos tentar Vamos tentar Até o último Minuto Gritado Vamos lá Vamos que dá É Não sei se vai dar Não Nossa Quase gol do Bayern Lá no PS4 Nossa Estou cruzado Na trave Que bucha O PS3 Já vai terminando A partida Vai ficando assim 3x0 Para o Bayern 0x0 Para o Palmeiras Olha ali Nossa Olha ali Quase saiu Quarto Gritado Quase saiu Quarto No PS3 Termina a partida No PS3 Já vai terminar Também No PS4 Então gurizada Espero que vocês Se inscrevam no canal Deixem aquele like Como já está pedido Aí na tela Para vocês Para se inscrever Só clicar ali embaixo Em inscrever-se E deixar o like Deixa ali embaixo Clica de gostei Então gurizada Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem bastante O que vocês acharam Dessa jogatina Da diferença Entre o PS3 E o PS4 Espero que vocês Realmente Tenham gostado E comentem E curtam Curtam mesmo Se possível Compartilhem também E vai ajudar bastante Me motivar A continuar A trazer vídeos Desse tipo Nos vemos No próximo vídeo Abraço E falou